Olá pessoal, vamos então para a aula 300, revisando o conteúdo lá de comportamento térmico dos gases. Vamos lá então na ficha resumo número 1, nós vamos fazer em duas partes esse revisão de conteúdo, para não ficar muito grande o vídeo. Vamos começar com a questão número 1 da UGMG. Diz assim, o volume é ocupado por 2 mol de moléculas de um gás ideal, a pressão de 2 vezes 10 na 5 N por metro quadrado, a 27 graus Celsius, é em metros cúbicos de quanto? Ele te deu o dado que a constante dos gases de A, 8,31 J por mol Kelvin. Então vamos lá, o número de mols é igual a 2 mol, aí ele me deu que a pressão é 2 vezes 10 na 5 N por metro quadrado, do sistema internacional, aí ele me disse que a temperatura é 27 graus Celsius e quer saber o volume, constante 8,31 J por mol Kelvin. Bom, a própria unidade que ele deu já me dá a dica que eu não poderei usar a temperatura em 27 graus Celsius. nós sabemos que nós temos que somar mais 273 na temperatura em graus Celsius para obter a temperatura em Kelvin. Então aqui 300 Kelvin. agora nós vamos usar a lei equação dos gases, a equação de estado de um gás, PV igual a MRT, e, ó, sistema internacional, sistema internacional, sistema internacional, vou achar o volume em metros cúbicos. Então tá aqui, 2 vezes 10 na 5 vezes V igual a 2 mols, 8,31 vezes 3 mols, tá? Então, isso aqui, basta resolver aqui essa, opa, N eu sei, o N é 2, o N é 2, então tá aqui, 2, até porque esse 2 aqui, ó, do 2 vezes 10 na 5, eu simplifico com esse 2 aqui. Então eu vou ter o volume em metros cúbicos é 8,31 vezes 300 sobre 10 na 5. 10 na 5, olha aqui, ó, eu posso chamar de 10 na 3 vezes 10 na 2, 10 na 2 é 100, 100 vezes 10 na 3 se eu quiser. Mas por que eu faria isso, chamar 10 na 5 em 100 vezes 10 na 3? Porque daí esses dois zeros eu corro com esses dois zeros. E aí eu vou ter 3 vezes 8,31. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 3 dá 9. Então eu vou ter aqui 24,93, que é esse produto. E o 10 na 3 do denominador vai para cima como 10 na menos 3 metros cúbicos, tá? Ele pede, ele dá aproximadamente, né? Então ele vai dar como 2 vírgula, aproximadamente 2,5, vírgula uma vez para a esquerda. Uma vez para a esquerda, então nós vamos ter 10 na menos 2, esquerda aumenta, né? Então, 10 na menos 2 metros cúbicos, fechou aí a alternativa C de Canadá. Questão número 2, Fulvestre, São Paulo. O extintor de incêndio cilíndrico contendo CO2 possui um medidor de pressão interna que inicialmente indica 200 atmosferas. Com o tempo, parte do gás escapa. O extintor perde pressão e precisa ser recarregado. Quando a pressão interna for de 160 atmosferas, a porcentagem da massa inicial de gás que terá escapado corresponde a quanto? Ah, então nós temos assim, ó. Nós temos uma pressão inicial de 200 atmosferas. Atmosfera, 200 atm. E aí começa a escapar algum gás. Eu imagino, ele não falou nada, mas a gente imagina que a temperatura e o volume, o espaço físico, mantém-se constante. Então nós temos o quê? Que P vezes V é N vezes R vezes T. Certo? Então o volume não mudou, a temperatura não mudou e R é uma constante. Então nós temos uma proporção direta entre pressão e o número de mols. Então se eu tenho, ele quer saber quanta porcentagem da massa inicial que terá escapado. Eu vou saber a massa pelo número de mols. Então, notem, se inicialmente eu tinha 200 atmosferas, 200 atmosferas, e eu tinha um número de mols N, Nzinho, então para 160 atmosferas eu terei o quê? Eu terei uma nova, um novo número de mols. Se eu souber, uma proporção direta, se eu souber a redução percentualmente da pressão, eu saberei do número de mols, a proporção direta. Eu pergunto, quanto que reduz de 200 para 160? A pressão. 200 é 100%. Então 160 é X%. Se a gente resolver essa regra de 3, a gente vai encontrar X igual a 80%. 160 é 80% de 120. Mas nota que ele pediu o percentual de redução. Então, se a nova pressão é 80% anterior, redução, a reduziu o que é 20% da pressão. Então se reduziu 20% da pressão, reduziu 20% no número de mols. Mas ele perguntou a massa. Ah, tudo bem. Número de mols é a massa pela massa molar. Mudou o tipo de gás? Não. Então, se o tipo de gás não mudou, a porcentagem de redução do número de mols é a mesma porcentagem de redução da massa. Então, resposta, reduziu 20% B de Brasil para a questão número 2. Número 3 também da Fulvestre, São Paulo. Um cilindro contém uma certa massa M0 de um gás. AT0 igual a 7 graus Celsius. A gente diz que é 280 Kelvin. E pressão P0. Ele possui uma válvula de segurança que impede a pressão interna de alcançar valores superiores a P0. Se essa pressão ultrapassar P0, parte do gás é liberada para o ambiente. Ao ser aquecido até 77 graus Celsius, 350 Kelvin, a válvula do cilindro libera parte do gás, mantendo a pressão interna no valor de P0. No final do aquecimento, a massa de gás que permanece no cilindro é aproximadamente de quanto? Então, agora é um pouco diferente. Essa, tu mantinha a temperatura e alterava a pressão. Então, nessa daqui, o que acontece? Eu tenho PV igual a MRT. O volume do cilindro mantém isso constante. E ele diz que a válvula mantém a mesma pressão. R é uma constante. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que com o aumento da temperatura, essa válvula, eu tenho que diminuir o número de mols. É o que acontece, escapa um pouco de mols. Então, eu tenho, olha aqui, P vezes V sobre R é N vezes T. Esses três termos são constantes, esses dois são variáveis. A proporção é inversa. Então, eu tenho que o número de mols inicial vezes a temperatura inicial é igual ao número de mols final vezes a temperatura final. Ele me deu que a temperatura inicial é 280 Kelvin e a final 350 Kelvin. Então, eu vou saber a relação aqui, olha, o número de mols do início vezes 280 Kelvin é igual ao número de mols no final vezes 350 Kelvin. Então, eu saberei quantos mols eu terei no final. O número de mols, olha, esse 350 que está multiplicando, ele vai dividir. Então, N0 vezes 280 sobre 350 é o número de mols final. Zero no numerador e no denominador simplifica. Dá para dividir por 7, né? Então, aqui eu dividindo por 7 eu tenho 4 e dividindo por 7 eu tenho 5. Então, eu sei que o número de mols final é 4 quintos do número de mols inicial. Quanto que saiu? Bom, se no início eu tinha N0 e no final eu tenho 4 quintos de N0, basta subtrair o que eu tinha no início menos o que eu tenho no fim para saber que ele quer saber a porcentagem de massa que permanece no cilindro. Ah, ele não pediu quanto saiu, ele perguntou quanto permanece. Então, permanece 4 quintos de N0. Ah, mas ele perguntou massa. Tudo bem, não tem problema. 4 quintos, ele deu não como 4 quintos, mas dividindo 4. Se 40 por 5 é 8, 4 por 5 é 0,8 de N0. Mas ele perguntou massa, professor. Ah, mas está aqui, o número de mols é a massa pela massa molar. O tipo de gás ali dentro não se alterou, então a massa molar é a mesma. Proporção entre o número de mols e a massa é direta. Se eu tenho 0,8 de mols, eu terei 0,8 da massa inicial. Resposta B de Brasil aí para a questão de número 3. Questão número 4, então, também da FUVEST de São Paulo. Diz assim, um laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que em seu interior ainda havia um resíduo de 7,4 gramas de éter. Parte no estado líquido e parte no estado gasoso. Esse frasco de 0,8 litro de volume, fechado hermeticamente, foi deixado ao sol, sob sol. E após certo tempo, atingiu uma temperatura de equilíbrio de 37 graus Celsius. Valor acima da temperatura de ebulição do éter. Conclusão, só sobrou gás ali dentro. Só o estado gasoso. Se todo o éter no estado líquido tivesse evaporado, a pressão dentro do frasco seria de quanto? Então, agora, nós vamos... Daí te deu. Note e anote. No interior do frasco descartado havia apenas éter. Massa molar do éter, 74 gramas. E Kelvin para Celsius, soma 273, te deu a constante 0,08 atm litro por mol Kelvin. Então, foi dado. Eu precisava saber qual é a massa molar do éter. Ok? Então, ele sabe que... Vamos lá, então, para a questão número 4. Ele quer saber qual é a pressão ali dentro do éter. Tá? Então, para saber a pressão, eu vou fazer P vezes V igual a N vezes R vezes T. Tá? Então, está aqui. Resposta. Pressão é N, R, T sobre V. Eu tenho o R e eu tenho a temperatura. O volume também foi dado. Temos que descobrir o número de mols. Ele diz que a massa molar do éter é 74 gramas para cada mol. A massa molar do éter é 74 gramas por mol. Por cada mol. Se ele me disse que, então, tem 7,4 gramas de éter, então, vou fazer uma regra de 3. Se 74 gramas temos 1 mol, então, proporcionalmente, 7,4 gramas x mol. Então, está aqui, fácil, né? 10 vezes menos, 7,4 é 10 vezes menos, terá 0,1 mol. Só fazer a regra de 3. 74 x é igual a 7,4. x é igual a 7,4 por 74, 0,1 mol. Então, temos 0,1 mol de éter ali naquele recipiente. Agora, a temperatura, ele me deu que é a temperatura 37 graus Celsius. Eu tenho que somar 273. Somando, ele me deu isso nos dados, inclusive, 273. Então, eu vou achar 300 e 10 Kelvin. Então, agora, basta substituir 0,1 mol, 0,0... Vou botar as unidades, inclusive, mol, 0,08 atm litro por mol Kelvin. Aí, o volume, 0,8 litros, 0,8 litros. E aqui, 310 Kelvin. Notem que a própria questão te diz as unidades. Mol corta com mol, litro corta com litro, Kelvin corta com mol. Kelvin sobrará em ATM. Bom, agora, eu tenho que ver aqui algumas unidades. Vamos ver aqui, ó. Vou transformar tudo para a potência de 10. 0,1, 10⁻¹. 0,08, 8 vezes 10⁻². 310, 3,1 vezes 10⁻². Sobre 0,8, 8 vezes 10⁻¹. Então, vamos lá. Simplificando agora. Quem simplifica, simplifica. 8, corta com 8. 10⁻¹, divido por 10⁻¹. 10⁻², vezes 10⁻², dá 10⁰, que é 1. Então, sobrou 3,1 a atmosfera. Está ali a pressão, então. 3,1 a atmosfera para a questão de número 4D de Dinamarca. Questão número 5. Um recipiente rígido contém 2 gramas de oxigênio a pressão de 20 atmosferas e temperatura de 47 graus Celsius. Sabendo que a massa molecular do oxigênio é 32, e que r é igual a 0,082 até milímetro 1 ao Kelvin, o volume do recipiente em litros é de quanto? Então, novamente, a aplicação da equação de estado. Então, vamos lá. Na equação de estado, nós temos que, na questão número 5, pressão vezes volume, N, R, T. Quer saber o volume? Então, N, R, T sobre T. O problema é que ele não me deu o número de mols. Ele me disse assim, 2 gramas de oxigênio. E a massa molecular é 32. Então, nós temos que fazer uma estequiometria. É assim que se chama lá na química. 1 mol de gás oxigênio, 1 mol tem 32 gramas. Ele me disse que tinha quanto? 2 gramas de oxigênio. Então, 2 gramas de oxigênio, x mols. Vamos fazer a regra de 3? Esse vezes esse, multiplica cruzado. 32x é igual a 2 vezes 1, dá 2. x é igual a 2 dividido por 32, opa, 2 dividido por 32, que é igual a 1 sobre 16 avos de mol. Aqui é a quantidade de mol. Vamos ver o resto. Está tudo certo? Não! 47 graus Celsius. Nós já sabemos que a temperatura grau Celsius tem que ser transformada para Kelvin. Soma 273 aí com 47. Você vai achar 320 Kelvin. Então, 47. Somado a mais 273, eu acho a temperatura em Kelvin. Agora, eu posso achar o volume. constante dos gás, ele me deu 0,082. Então, 0,082. ATM litro por mol Kelvin. Aliás, antes é o número de mols, né? Vamos botar na ordem que está ali, né? Número de mols, 1 sobre 16. Então, 1 sobre 16. vezes 0,082 vezes 0,082 vezes 0,082 vezes temperatura 320. Tudo isso dividido pela pressão que ele me deu. A pressão é de 20 atmosferas. 20 atmosferas. Vamos lá então, esse zero aqui eu simplifico com esse zero aqui, 32 por 16 está 2, o 2 do numerador eu simplifico com o do denominador, então 2 por 2 está aqui, então sobrou 0,082 está ali, então o volume do gás 0,082 litros está aí o volume do gás, beleza? Então A de Argentina para a questão de número 5. Questão número 6 diz assim, da VUNESP, duas amostras de gás perfeito submetidas a uma mesma pressão ocupam volumes iguais quando a temperatura da primeira é 10 graus Celsius e da segunda é 100 graus Celsius. Qual é a relação entre o número de mols? Então olha só, são duas amostras em uma mesma pressão, ocupam volumes iguais, então pressão iguais, volumes iguais, só que as temperaturas são diferentes, uma é 10 graus Celsius e outra é 100 graus Celsius. Qual é a relação entre os números de mols? Cuidado hein, sempre temperatura em graus Celsius. Então nós temos que PV igual a NR vezes T. A pressão e o volume, pressão e volume são iguais, R é uma constante, então ele diz que o número de mols é diferente e a temperatura é diferente. Passando esse R para cá, para o denominador, eu vou ter que PV vezes V sobre R é igual a N vezes T. E PV sobre R se mantém constante para esses dois gases, mesma pressão e mesmo volume. Então o gás, o gás, são dois gases. Então ele quer saber a relação entre o número de mols. Então N1 vezes T1 tem que ser igual a N2 vezes T2 para terem a mesma pressão e volume. Ele quer a razão, a relação entre o número de mols. Só que tem um detalhe hein, a temperatura de um dos gases, a temperatura de um dos gases é 10 graus Celsius e a do outro gás é 100 graus Celsius. Deu uma engasgada agora, 100 graus Celsius. Não esqueçam hein, é aí que, não vacila, é aí que teu concorrente lá que vai fazer o vestibular pode errar. Então 2, 8, 3 Kelvin e aqui 3, 7, 3 mais 100, 3, 7, 3 Kelvin. Se ele quer a razão, pelas respostas é 1 sobre alguma coisa. Então nós vamos pegar aqui, tem assim, N1 vezes 2, 8, 3. 3, 7, 3, por exemplo, é igual a N2 vezes 3, 7, 3. Então eu posso ver, eu posso ter duas respostas. Eu tenho N1 por N2. O que eu faço? Esse N2 está multiplicando, passa dividindo. 2, 8, 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 3, 7, 3 por 2, 8, 3. Eu posso testar essa. Então pode ser 1 dividido por... Pode ser essa aqui a resposta. Ou pode ser N2 por N1. Tenho que fazer essas duas então aqui. Ou pode ser 2, 8, 3, o inverso. 2, 8, 3 por 3, 7, 3. Então pode ser N1 por N2. Ou N2 por N1. Essa razão aqui, se eu dividir por 3, 7, 3 aqui. 3, 7, 3 aqui. Em cima vai dar 1 para 0,76 mais ou menos. Agora, se eu fizer N2 por N1. Se eu dividir 2, 8, 3 por 2, 8, 3 dá 1. Se eu dividir, claro, tem que fazer e é chato essa conta. 3, 7, 3 por 2, 8, 3 dá 1,32. Então, a relação entre o número de mols é 1 para 0,76 ou 1 para 1,32. A gente teria aí duas alternativas. Há um erro nessa questão porque ele pede a relação entre o número de mols. Ele não diz qual relação. Ele não diz se é N1 por N2 ou N2 por N1. Não dá para... Olha só, ele fala duas amostras de um gás, submetido a uma mesma pressão com o mesmo volume. Não é necessariamente na ordem. Existem duas relações. Pode ser N1 por N2 ou N2 por N1. Ele deu como certa a resposta 1 para 32. 1 dividido por 32. Mas essa relação aqui, N1 por N2, continua. Então teria duas respostas ali. A alternativa B de Brasil. Foi dado como resposta a alternativa A de Argentina. PUC São Paulo. Número 7. O recipiente rígido contém gás perfeito sob pressão de 3 atmosféras. Sem deixar variar a temperatura, são retirados 4 mols do gás, fazendo com que a pressão reduza o ATM. O número de mols existente inicialmente era de quanto? Ah, interessante. Tu não varia a temperatura. Não varia a temperatura. Não varia a temperatura. Aí tu tem, são retirados 4 mols, imagina-se também que não varia o quê? Não varia o volume. Então eu tenho P vezes V igual a N vezes R vezes T. Inicialmente eu tinha 3 atmosferas. Então eu tenho 3 atmosferas vezes um volume que eu não sei, número de mols que eu não sei, vezes R vezes uma temperatura T. Esse é o estado inicial. Aí nós retiramos uma quantidade de mols. A quantidade de mols é tirada, são 4 mols. E a nova pressão vai para 1 atmosfera. 1 atmosfera vezes V é igual a N menos 4 vezes R vezes T. Então o estado final reduz a pressão e eu tenho N menos 4. Bom, agora vamos fazer a razão da situação inicial pela situação final. Divide 3V por 1V, corta V com V, dá 3. R e T simplificam N por N menos 4. Aí eu descobri o número de mols inicial. Então eu vou ter 3N menos 4 é igual a N. Distributiva 3N menos 12 é igual a N. Esse N vem para cá e esse 12 vem para cá. 3N menos N mais, não, menos N é igual a 12. Então 2N é igual a 12. Número de mols inicial 6 mols. Tá aí então a questão de número 7 aí da PUC de São Paulo. Tá certo? Até a próxima aula.